Tão complexo que responde por vários nomes Eu não sei do que chamar São mil homens em um mesmo lar Tantas flores que desfila A alegria é o próprio carnaval Uma paixão sem igual A daqui chega fevereiro, ele deixa a fantasia Decora o samba, vai pra avenida A porfolina não sai, gruda brilho o ano inteiro Ele segue cantando o samba inteiro Seja na praia, seja nessa puta aí Tua energia é trigo elétrico Ó o som da imperatriz Tem mais amor que qualquer bloco Não sabe esconder Distribui elogios sem medo de viver Conta a história Como se fosse a memória Ele é o próprio carnaval Em cada marchinha, um outro final Até que chega fevereiro Até que chega fevereiro, eu te encontro Desmancho no teu beijo Que desperta o samba inteiro Que desperta devaneio Que desperta devaneios Paranoia A porfolina A porfolina A porfolina não sai, gruda brilho o ano inteiro Ele segue cantando o samba inteiro Seja na praia, seja na praia Seja na praia, seja nessa puta aí Tua energia é trigo elétrico Ao som da imperatriz É a vibração que vem do teu coração Ânimo que encanta Seja na praia, seja na praia A multidão, inclusive eu A porfolina não sai, gruda brilho o ano inteiro Ele segue cantando o samba enredo Seja na praia, seja nessa puta aí Tua energia é trigo elétrico Ao som da imperatriz Então decime empresta Tua porfolina Quero que dure Mais do que cinco dias Mais do que cinco dias Mais do que cinco dias Obrigado.